Olá pessoal do canal, tô aqui com mais um vídeo aqui do meu dia a dia pra vocês, né? Quero agradecer a cada um pelo comentário, né? Por estar aí sempre aqui comigo com muito carinho E hoje eu tô aqui no sítio da minha mãe, como sempre, né minha gente? Que geralmente todo fim de semana, quando eu não venho pra minha mãe, eu vou pra casa da minha sogra E aqui, olha, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui como é Cheio de galinha, eu joguei milho aqui pras galinhas virem, minha gente, mas elas não estão com fome não Olha o milho ali que eu joguei e estão todas ali, ó Estão todas ali Isso daqui, minha gente, foi meu irmão que fez, né? Pra pendurar mudas, mudas E agora eu vou descer lá na horta pra mostrar pra vocês Eu fiz um vídeo aí mostrando pra vocês, né? As tentativas e agora eu vou mostrar o plantio oficial dele Mais mudas plantadas que ele plantou Então eu vou virar a câmera aqui e vou descer lá pra mostrar pra vocês, né minha gente? Bora comigo! Música Aqui muito legal, minha gente, eu amo quando eu venho aqui pro sítio Porque aqui é uma paz maravilhosa, sem igual, né? Na cidade, por mais que a cidade seja pequena, cidadezinha pacata, que é aqui na cidade de Flores, Pernambuco Não sei se você aí que tá assistindo já ouviu falar Ali será nosso tanque de peixe Olha lá como tá, minha gente, tá com a tela Que tem uns vídeos aí no canal Que eu mostrei pra vocês o passo a passo dele, né? E tá ali aguardando Tamo aguardando recurso, né? Pra gente terminar ele E vai dar tudo certo Tudo é no seu tempo E o sol hoje, minha gente, tá bastante quente Muito quente Outra coisa, pessoal, que eu quero falar pra vocês Aqui, na região que eu moro, é muito ventilado, entendeu? É por isso que eu uso o fone, o microfone, né? É pra estar falando com vocês Porque como aqui é muito ventilado, eu tô com o celular Geralmente, as pessoas que têm canais maiores, elas usam câmera, né? Que a imagem, olha só, minha gente Olha o medo que eu tô aqui Olha isso Eu morro de medo de boi Ele tá bem se aproximando de mim aqui, ó Da minha, do meu pai Olha isso, minha gente Todos os meus pesadelos são com boi Então, minha gente, como eu tava falando Geralmente, as pessoas, elas usam câmera Então, o som e a imagem ficam nítidas Como eu não tenho câmera Eu tô gravando com o meu celular, né? Celular bem simples, mas dá pra gravar Pra ser melhor o som de vocês ouvirem aí a minha voz Eu uso o microfone, minha gente Olha aqui Né? Que teve um comentário aí, né? Que falou que era melhor sem o fone Eu entendo Mas é porque aqui, se eu for falar sem o fone Vocês não vão ouvir nada Só vão ouvir o barulho do vento Igual tem vários vídeos aí Que eu gravei sem fone Por isso que eu achei Essa maneira melhor de estar gravando Tá certo, pessoal? Então, bora lá Eu vou mostrar pra vocês Nossa, minha gente Mas tá muito lindo Aqui, eu vou virar a câmera agora Pra vocês verem Da última vez eu fiz o vídeo Não deu pra ver direito, minha gente Isso aqui, ó É um pé de pau-ferro Esse pé de pau-ferro Tem mais de 30 anos Eu vou fazer 30 anos, minha gente E, ó Desde quando eu nasci Já tinha esse pé de pau-ferro aqui Que eu acho que é ferro mesmo Porque não se acaba, não Minha gente Eu vou mostrar agora pra vocês A horta Pra vocês verem como tá lindo Minha gente Olha essa evolução O último vídeo que eu gravei pra vocês Foi dos alfaces Tavas muda, né? Que meu irmão, né? Tinha acabado de plantar E tava pequenininha Olha o tamanho que já tá essa alface E que lindo Minha gente Muita gente fala assim Ah, no sertão dá pra gente se virar Plantando as coisas Aqui na nossa região dá, minha gente Sabe por quê? Porque a gente mora aqui perto Do rio Pajeú Aqui, ó Vou mostrar pra vocês aqui Aqui é o rio Pajeú Tem bastante água Se cavar poço aqui dá água Tem até uma poça de água ali Entendeu? Mas Em muitos lugares aqui Não tem rio perto Então tem que cavar poço artesiano E um poço é 6 mil reais pra cavar Então aqui, graças a Deus A gente com água não tem esse problema E Olha a horta aqui Como tá linda, né? Tá linda Linda mesmo Em breve Eu acho que menos de 30 dias Vai tá no ponto Vocês lembram que aqui nesse meio Aqui, minha gente Tava cheio de alface Quem viu o último vídeo Já grande Em ponto de venda Já foram vendidos todos Isso aqui são mudas novas Que o meu irmão, né? Plantou o édio E em breve Essas mudas aqui Já vão tá no ponto de venda Que crescem muito rápido, minha gente Muito rápido mesmo Vou mostrar pra vocês ali Mais de perto Aquelas outras ali Aqui Ele plantou as sementes Nesse daqui Depois eu vou fazer um vídeo Mostrando pra vocês Nesse espaço aqui Não foi plantada as mudas Foi plantado as sementes Né? Testando também a terra E a horta tá linda Linda, linda mesmo E em breve Todos vão tá no ponto de venda Então é isso, pessoal Eu quero agradecer A cada um de vocês, né? Por tudo Por tá me acompanhando Aqui no dia a dia Né? É... Quero dizer também, né? Que teve uma seguidora Que falou que os vídeos São muito curtos Eu não gosto de fazer vídeos Muito longos Porque fica cansativo Eu sei que ela gosta muito Do meu trabalho aí, né? Tá sempre aqui É... Postando o meu vlog Aqui pra vocês Mas tem gente Que não tem esse tempo De ficar, né? Tipo assim Assistindo 15, 20 minutos Em um vídeo Então Eu gosto de fazer meus vídeos Curso Que eu quero que a pessoa Assista completo Me acompanha aqui Né? Sempre no meu dia a dia É... Se inscreva no canal, minha gente Se você gostar do canal, né? De mim Do meu conteúdo Se quiser dar uma força aí pro canal Eu não obrigo, minha gente Pra ninguém se inscrever Se não gostar Entendeu? Se eu não gosto de um canal Eu não me inscrevo Isso daí é... A lei da vida É uma coisa que Cada um Né? Tem ali Sua livre Seu livre arbítrio Né? Eu não obrigo ninguém Se inscrever no meu canal Fica sempre repetitivo Se inscreva, se inscreva Mesmo sem a pessoa gostar Se você gostar Se inscreva no canal Deixe um like Eu respeito a opinião De cada um Todos nós temos As nossas opiniões, minha gente Um cheiro Quero agradecer Pelo carinho De cada comentário Carinhoso aqui Comigo e com a minha família Um abraço a todos E aguarde mais um vídeo Em breve eu vou colocar o vídeo Eu prometi pra vocês, né? Queria fazer o vídeo Meu e dos meus enteazes Meu e dos meus filhos E eu vou fazer logo logo Eu só tô esperando Um dia que esteja todos em casa Que eles estudam, né? Então um é de manhã Dois é de manhã E um é à tarde Então eu quero pegar um dia À noite A imagem não fica tão bom pra gravar Então eu quero pegar um dia Que esteja a gente e todos Pra falar um pouquinho da gente Como a gente se encontrou, né? Eu e eles Como foi o dia Que eu fui pegar eles E como a gente vive, né? Eu quero falar tudo aqui Pra vocês que estão acompanhando Aí o meu canal E o meu dia Um cheiro no coração de todos E o meu dia Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.